Oiê, voltei! Hoje eu tô sem criatividade pra entrar no vídeo, então eu entrei assim mesmo, tá? Mas hoje o vídeo vai ser sobre salário e custo de vida no Japão. Então eu fiz algumas pesquisas aqui no meu caderninho e escrevi tudo, que senão eu vou esquecer. Eu vou compartilhar com vocês o que eu sei. Se tiver alguma coisa errada, se alguém vê que tem algo errado ou tiver sua opinião, pode deixar aqui abaixo nos comentários. Fiz uma pesquisa bem grande sobre o assunto, demorei um pouco pra fazer esse vídeo, né? Porque teve a pergunta, aquela no vídeo, pergunta que eu respondo, né? No anterior. Eu tinha uma pergunta sobre... Eu não me lembro bem agora, mas vou deixar aqui pra vocês. Que era sobre o custo de vida no Japão, sobre o salário, etc e tal, né? Sobre as leis trabalhistas. Só que sobre as leis trabalhistas também é meio complicado de entrar nesse assunto. Porque eu não acho muita coisa sobre isso, eu ainda vou pesquisar um pouco melhor. E mais pra frente eu falo sobre as leis, senão esse vídeo vai ficar muito comprido também, né? Pra podermos entender sobre o custo de vida aqui no Japão, o primeiro a gente precisa entender é sobre o salário, sobre o trabalho aqui no Japão. O salário no Japão é diferente, pois aqui se recebe por hora. Geralmente é por hora, né? Existem trabalhos fixos, mas a maioria mesmo, assim, que eu conheça, claro, né? No meu ponto de vista, assim, porque eu não sou japonesa, eu sou brasileira. Então esse vídeo vai ser mais baseado nos brasileiros do que nos japoneses, entendeu? Porque eu não tenho nenhum amigo também em japonês, assim, pra me explicar essas coisas. Então eu vou me basear mais nas famílias brasileiras aqui do Japão. Existe o salário fixo, mas é raro, assim, entre os brasileiros, tá? Entre os japoneses eu acho que é mais comum, mas, assim, pelo que eu vejo entre os brasileiros é mais raro, assim, mas não é tão comum assim. Eu vou ler um pouquinho porque eu escrevi com as minhas palavras, mas pra mim não esqueci, não deixa passar nada, tá? O valor do salário depende da fábrica, das horas trabalhadas, se faz hora extra, se trabalha nos feriados também, né? Depende de vários fatores aí. Quem sabe ler, escrever e entende japonês pode trabalhar em lojas. Lojas, assim que eu digo, lojas de conveniência, lojas de roupas, restaurante. Agora também tem bastante, empreendedores estão recrutando bastante pessoas pra trabalharem nas lojas de celular, de operador de celular aqui do Japão. O salário dessa loja é alto, sim, pelo que eu vi é 1.400 a hora. Mas aí tem que saber ler, escrever, falar, tudo japonês, ser bem fluente no japonês, né? Mas geralmente o trabalho fixo, né, em lojas de conveniência, por exemplo, ou restaurantes, o salário é bem baixo, tanto pra homem quanto pra mulher. Pelo que eu vejo nos cartazes, 800 e poucos ienes por hora, assim, sabe? Então é por isso que a maioria dos brasileiros aqui, eles preferem trabalhar em fábricas, porque o salário na fábrica é mais alto do que trabalhar em uma loja de conveniência, por exemplo. E também a hora, a carga horária é bem mais alta, então a pessoa ganha mais, né? Porque a gente recebe por hora e não fixo, não por mês, né? Nem por semana, é por hora. O salário para as mulheres aqui no Japão é menor que o dos homens, mesmo a gente fazendo, nós mulheres, né? Mesmo nós mulheres fazendo a mesma coisa que os homens fazem dentro da fábrica. Algumas fábricas ainda meio que mandam, assim, né? Os homens ajudarem as mulheres quando é alguma coisa muito pesada, quando tem que carregar um carrinho. Ou até mesmo os próprios homens que estão lá na fábrica, mesmo que não seja uma regra da fábrica, eles ajudam as mulheres lá na hora, né? Então vamos ver os salários. Eu vou deixar aqui para vocês tudo escritinho, tá bom? Então eu vou ficar nesse cantinho e vocês vão ver aqui tudo escritinho. As mulheres, elas recebem de 800, é uma base, tá? Não é exatamente isso, varia muito de região, varia muito de lugar, assim, do Japão, né? De cidade, varia muito, muito mesmo. Mas o que eu mais vejo, assim, que tem revista aqui no Japão, né? Para brasileiros, que tem os cadernos de emprego. Eu estou sempre dando uma olhadinha. Então, assim, a média eu tirei dessas revistas, assim, mais ou menos, tá? Então a média de salário para mulher é de 800 a 1.000 ienes a hora. Já vi mulheres recebendo 1.200 a hora também, mas é raro de achar serviço assim. Então, mas a média é de 800 ienes a 1.000 ienes a hora. Os homens que eu vejo, assim, na revista geralmente, assim, é de 1.200 a 1.500 a hora. Tem serviços que recebem mais que isso, mas aí tem que ter, tipo, uma carteira, né? Que a pessoa fez o curso e tal, eu não sei o nome, e tem essa carteira. Por exemplo, soldador. Tem alguns soldadores que não têm carteira, recebem um pouco mais, mas mais que 1.500 também. Mas soldador com carteira recebe mais de 2.000 ienes para cima, assim, né? 1.800, eu acho, para cima, até 2.000 e pouco. É mais ou menos isso, né? Quando eu vejo anúncios pedindo soldadores, que também não é tantos que tem, assim, né? É um salário bem alto mesmo. Então eles recebem bem mais. A carga horária normal de trabalho aqui é 8 horas de serviço, de trabalho. Conhecido como TED aqui no Japão. E as horas de descanso, hora do almoço, hora do lanche, não são pagas. Por exemplo, para descansar do meio dia até 1 hora, essa 1 hora que você descansou não vai ser paga, tá? Só vai ser paga as horas que você trabalhar. Vamos falar agora um pouco sobre hora extra, conhecido como zangyo aqui no Japão. Durante a semana o zangyo, ele é de 25% a mais, tá? Então se uma pessoa que recebe 1.200, essa vai ser a base que eu vou usar. É um homem que recebe 1.200, tá? Se um homem que recebe 1.200 trabalhar, fizer zangyo, a hora do zangyo vai ficar por 1.500 ienes. O sábado conta o dia inteiro como hora extra, né? 25% o dia inteiro sobre o salário. E domingos e feriados, quem trabalha, porque eu morri de que, por exemplo, trabalhava antigamente, né? Aos domingos é 50% de hora extra, de zangyo por hora, né? O dia inteiro. No caso, o tempo que ficar na fábrica trabalhando, as horas que ficar trabalhando, vai ser 50%. Mas nem todas as fábricas têm horas extras. Algumas fábricas têm bastante, outras fábricas têm mais ou menos, e tem umas que têm quase nada de hora extra, né? Os dias de feriados, aqueles que a gente fica em casa e não tem trabalho, que no calendário é vermelho, como a gente fala aqui no Japão, o calendário é vermelho e não vai trabalhar, algumas fábricas trabalham durante a semana. Mas a maioria mesmo, quando é feriado mesmo do Japão, né? Eles não trabalham. Então daí esses dias não trabalhados, esses feriados, não são pagos, tá? Não são remunerados. Mas é claro que os trabalhadores aqui também têm direito à folga remunerada, que chamamos de yukyu, que são os dias que a gente falta se precisar, né? Temos direito no total a 10 dias, tá? De folga remunerada, né? Então quem quiser, por exemplo, tirar uns dias para ir para o Brasil, a maioria tira 15 dias, assim, os trabalhadores mesmo, que não podem faltar muito tempo, tiram uns 15 dias. Então tirar 10 dessas folgas remuneradas, né? Tira 10 e fica 5 sem ganhar nada, 5 dias sem ganhar nada. Mas esses 10 dias são pagos. Só que eles não são pagos inteiros. Depende muito da fábrica, então não tem como falar para vocês aqui, mas depende da fábrica. Nem todas as fábricas dão 100%, né? Algumas é 70% só da hora, né? No caso, quando falta só, quando é yukyu, quando é a folga remunerada, tá? Mas são só 10 dias de direito. Aí cada pessoa vê como que faz com as suas folgas. Quem trabalha fixo ganha bem menos por mês, porque eles recebem por mês. Mas em compensação, eles ganham bônus. E os bônus são altos, assim. Por exemplo, na fábrica onde o Hideo trabalha agora, eles ganham bônus semestral, né? A cada 6 meses, eles recebem um tanto. Eu não sei o valor, mas geralmente é bem alto o valor. Tem alguns, assim, que eu já ouvi falar, algumas fábricas que pagam 500 mil ienes de bônus. Principalmente para japonês, assim, que é fixo, né? 500 mil ienes é bastante dinheiro. Japoneses, com esse bônus, eles aproveitam da entrada nas casas deles para comprar coisas mais caras, assim, sabe? Ou investir em alguma coisa também. Investir na bolsa, investir em várias outras coisas aí. Já quem não tem esse bônus, né? Quem trabalha por hora, ganha por hora. Aí tem que se virar um pouco, guardar dinheiro, né? Aguentar um pouquinho para poder fazer como os japoneses fazem com o bônus, né? Os tipos de serviço aqui que pagam bem, que eu já ouvi falar, é solda, caminhoneiro. Quem trabalha também na parte de autopeças. Depende também da autopeças, mas geralmente autopeças pagam um pouquinho melhor também. Esses são os serviços que eu ouvi que ganha mais, assim, entre os brasileiros. Agora, sabendo sobre tudo isso, a gente pode entender um pouco melhor sobre o custo de vida aqui no Japão. E eu vou explicar para vocês mais um pouco sobre isso agora. Bom, eu peguei aqui, né, minha anotação com os cálculos já, porque eu não vou ficar calculando aqui, senão vai demorar muito. Por exemplo, 1.200. Eu vou me basear com um salário de 1.200 para homem, que é o mais comum que a gente vê aqui pelo Japão. 1.200 vezes 8, que são 8 horas por dia de carga horária normal aqui no Japão, tá? Daria 9.600 por dia, tá? 9.600 ienes por dia. E a hora extra seria 1.200 mais 25%. Então a hora extra custaria 1.500 ienes por hora extra. No sábado, a hora extra, durante o dia inteiro, vale a hora, né? 1.500 ienes. Seria hora extra o dia inteiro. Agora vamos fazer o cálculo mais ou menos de quanto receberia uma pessoa, um homem que ganha 1.200 a hora, fazendo zanguiô todos os dias, de segunda a sexta-feira, 3 horas, tá? Esse zanguiô de hora extra. E trabalhando dois sábados, que geralmente não são todas as fábricas que trabalham todos os sábados. Então eu vou fazer essa média aí, mais ou menos, né, de dois sábados. Eu botei pelo mês de junho. Junho teve 22 dias. Na semana, de segunda a sexta. Por dia, o homem que recebe 1.200 ienes com hora extra, né, as 8 horas de cargo horário mais as horas extras, de segunda a sexta-feira, recebe 14.100 por dia, tá? E faz 14.100 vezes 22 dias. Daí daria 310.000 ienes. Mas, aí eu adicionei mais dois sábados, tá? Dois sábados, o sábado trabalhado seria 1.500 o dia todo. Então, seria 12.000 ienes, dois sábados, tá? 12.000 ienes o dia inteiro, né? Então daria 24.000 ienes. No total, seria 310.000 ienes. Mais 24.000 ienes, daria 334.000 ienes. Então, com base nesse salário bruto, eu vou fazer os descontos do mais ou menos um custo de vida, assim, comum, vamos dizer assim, tá? Porque depende muito de família pra família os gastos de cada pessoa. Se é uma pessoa solteira, depende no que a pessoa gasta. Depende de muita coisa e também depende da fábrica que a pessoa trabalha. Do turno também, porque tem o turno da noite e o turno do dia, né? Quem trabalha no turno da noite ganha bem mais. Esse exemplo é pra quem trabalha no turno do dia, tá? Vamos lá pra não enrolar muito e não ficar muito longo esse vídeo. Tô num roceiro aqui. Então, 334.000 ienes. Descontos. Temos os impostos. Os impostos aqui no Japão são vários, tá? Eu vou falar por cima, não vou entrar muito no assunto sobre impostos, porque é um assunto muito complicado e chato também, né? Vamos combinar. É chato demais esse assunto. Eu não gosto desse assunto de impostos. Mas, no imposto, nós temos o imposto residencial, que entra o imposto municipal, o estadual, o federal. Também desconta o imposto de renda. Temos também o imposto sobre consumo, que é de 8%. Por exemplo, assim. Quando a gente vai no Hiakuen, que é o exemplo mais fácil que tem. No Hiakuen, as coisas seriam, por causa do nome, né? Seria 100 ienes, só aquela moedinha. Só que, com o imposto de 8%, ficaria 108 ienes. No caso, o imposto sobre consumo é aquele que a gente vai lá no mercado, compra e paga aqueles 8% nos produtos que a gente vai utilizar, tá? Então, esse é o imposto sobre consumo. O imposto sobre automóvel não é descontado o salário, mas existe também uma vez por ano. Se não me engano, a gente tem que pagar o imposto sobre o automóvel. Tem também a contribuição previdenciária. Não é um imposto, mas tem que pagar também. Tem o seguro de saúde. No seguro de saúde, tem dois tipos. Nós temos o Kokumin Kenko Hoken e temos o Shakai Hoken, que geralmente é o que os brasileiros aqui entram mais nesse Shakai Hoken. Dentro do Shakai Hoken, já vem descontado o seguro de saúde e a previdência social, o Kosei Hoken. Não sei se estou falando certo, mas enfim, é o Kosei Hoken. O Shakai Hoken é descontado de 26% a 30% do salário bruto, mas as empresas dividem esse valor e contribuem com 0,85% do total e o empregado contribui com 0,5%. E também é descontado o seguro de desemprego. Tudo isso aqui é baseado no salário de cada um, então é uma coisa que é muito relativa. É uma coisa que eu posso dizer para vocês, é esse valor aqui e pronto. De impostos eu botei impostos e seguros e contribuições, etc e tal. Mais ou menos, que é mais ou menos o que o Hideki taga por mês aqui, mais ou menos no total de tudo, 50 mil ienes. Porque eu não vou colocar em quebradinhos, porque é para vocês terem uma base. Esse mês, por exemplo, deu 46 mil e alguma coisa. Então eu vou deixar nos 50 mil, porque é o salário que deu alto. E o do Hideki não estava tão alto esse mês. Mas enfim, então eu vou botar 50 mil ienes de impostos e seguros e contribuições descontados, tá? De aluguel também eu vou botar 50 mil, que é o aluguel mais comum aqui pelo Japão de 50 mil ienes. Que é de um apartamento de dois quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e o furô. Mas descontando também a água, mais luz e mais o gás. No geral, eu botei os três descontados juntos, porque geralmente a gente sempre paga tudo assim junto, né? A gente sempre faz o cálculo junto. Da água, luz e o gás, geralmente aqui em casa a gente paga 30 mil ienes, tá? Porque a gente usa o ar quando tá muito quente e usa o ar quando tá muito frio. Então só aqui em casa, outras pessoas também eu já ouvi falar mais ou menos esse valor, essa faixa de 30 mil ienes de uma família. Foi do tamanho da minha, por exemplo. Agora uma família menor, gasta com certeza bem menos do que isso. Ou uma... se for só marido e mulher ou se for uma pessoa solteira. Gasta bem menos do que isso. Também coloquei aqui gasolina, né? Daí eu botei 20 mil ienes mais ou menos por mês, depende muito de quanto a pessoa gasta, tá? De celular pra duas pessoas mais ou menos dá 20 mil ienes. Depende também de quanto a pessoa liga, gasta ligação. Mas geralmente é 20 mil ienes, tá? 10 mil de cada um, vamos dizer assim. No mercado eu botei 40 mil ienes. Mas esses 40 mil ienes a gente não vai lá e gasta assim, pá, de uma vez. Porque geralmente aqui a gente compra por semana, né? Então vamos dizer se tem 4 semanas no mês ou 3 semanas no mês, a gente vai dividindo e vai comprando o que falta. Agora se a pessoa, se a família tem criança, é lógico que vai aumentar bem mais esse valor aqui por causa da fralda, do leite e dessas outras coisas. O mercado aqui no Japão, como vocês já viram, é bem caro, né? Então a gente tem que calcular bem quanto que a gente vai gastar, quanto que a gente vai comprar, blá, 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 né? Então tem que ser bem calculado aí. E eu coloquei também a internet, que geralmente é 4 mil ienes pra quem não tem telefone fixo, assim. Geralmente é 4 mil, 3 mil e pouco, mas eu botei 4 mil ienes aqui, tá? Então o total disso tudo aqui que eu falei pra vocês vai dar 214 mil. 334 mil menos 214 mil, sobra 120 mil ienes. Pra quem faz zanguiou 3 horas todos os dias e trabalha 2 sábados e quem ganha 1.200 ienes, tá? Isso é baseado, baseado nisso. Só que nem sempre é assim. Por exemplo, esse mês o Hideki, eu não fiz, assim, baseado no salário do Hideki, porque ele não gosta que fale muito sobre quanto ele ganha, quanto que ele gasta, quanto que a gente paga nas coisas, assim. Mas eu dei mais ou menos uma base, né? O Hideki, esse mês, ele recebeu 225 mil 971 ienes, tá? Descontando impostos e seguros, né? Sobrou 179 mil 787 ienes. Daí a gente tem que tirar todos os nossos gastos. Claro que não é muito, mas pra uma família como a nossa ainda falta dinheiro. Claro que a gente não passa fome nem nada assim, mas a gente não tem muitos luxos. A gente, por exemplo, não pode sair, não pode passear muito, coisa assim. Nós temos um carro grande, mas a gente pagou parcelado, mas não é por questão de luxo, porque o nosso carro até ele é bem velhinho, assim. Se olhar por dentro, ele não tá tão novinho, ele já tá bem acabadinho, na verdade. A gente comprou mesmo por causa do espaço, por causa que a gente gosta de sair com a lana, então a gente leva muito cacareco, quem tem filho sabe, né? Mas até que a gente meio que se arrependeu de ter comprado um carro grande pelo gasto da gasolina, que gasta muito. Um carro grande bebe gasolina pra caramba. Então a gente se arrependeu. Só que a gente é humano, a gente erra também, né? Nas nossas escolhas, às vezes, nem sempre são do jeito que a gente pensa. Então a gente aprende desse jeito, né? E daí esses cálfos aí tem que ver mesmo quanto a pessoa vai receber, quanto que a pessoa vai trabalhar, se é noturno da noite, se é noturno do dia, aproveitando esse vídeo, eu vou também responder uma outra pergunta que me fizeram sobre ter filhos no Japão ou sobre vir com filhos do Brasil pro Japão. Trabalhar e ter filhos. Primeiro a gente tem que pensar se vai colocar os filhos ou o filho, né? Na escola brasileira ou na escola japonesa. Tem que pensar nos valores dessas escolas. A escola brasileira geralmente é de 40 mil ienes a 50, não sei quantos mil, tá? Depende da escola. Porque a Lana, na escola da Lana eu pagava 40 mil ienes por mês, tá? Na japonesa o valor já é bem mais baixo que a escola brasileira. Acho que ficaria uns 13, 20 mil ienes por época. Tem que pensar também se a criança é muito pequena, se é um bebê, né? Quantas horas a gente vai ficar longe dos filhos, da criança. A gente tem que pensar nisso também, porque a gente é mãe, né? Tem que pensar também se a escola ou se a creche, né? Aceita ficar mais horas pra mãe poder fazer a hora extra na fábrica. Se não tiver necessidade de fazer a hora extra, se a família não necessita de tanto dinheiro assim, a mulher, a mãe, pode procurar uma fábrica que seja flexível e que aceite bem a vida de mãe. Porque a vida de mãe, a gente sabe como é que é. Nem sempre a gente pode estar o tempo todo disponível pra fábrica. Por exemplo, se a mãe precisar faltar ou sair mais cedo, porque o filho tá doente, precisa ir no médico, no hospital, procurar uma fábrica que aceita e a mulher trabalhe só até o teide, só a carga horária normal de 8 horas aí por dia. Existem fábricas aqui no Japão que trabalham menos que 8 horas, trabalham a meio turno, seria 6 horas só por dia, né? Mas não é muito fácil de encontrar esse tipo de fábrica, mas existe sim. E é muito bom pra mães que não podem ficar o dia inteiro trabalhando. Então daí a mãe, ela vai ter que pensar nesses fatores, né? Aqui no Japão tem ajuda, não se esqueçam que as crianças têm ajuda. Por exemplo, a Lana, né? Acho que a partir dos 3 anos de idade, começa a receber menos. E quando vai crescendo, vai recebendo menos, menos. Mas é uma ajuda que é muito bem-vinda. Desde que a criança nasce, ela já recebe essa ajuda, que é o Kodomoteate, que é 60 mil ienes a cada 4 meses, tá? Por mês ela vai receber um tal valor, esse valor em 4 meses vai dar 60 mil ienes. Agora que a Lana completou 3 anos, ela recebe 40 mil ienes, tá? Então não é mais 60, é 40 mil ienes a cada 4 meses. Seria 10 mil ienes por mês. Então, né? Lógico. Quem recebe essa ajuda ou guarda, pro futuro, né? Pra escola. Ou usa, né? No caso nós, a gente tem que às vezes usar por causa que eu não trabalho, então fica meio complicado. A gente, às vezes, falta, tem que comprar as coisas pra Lana, então a gente faz estoque das coisas dela com o dinheiro dela, né? Então a gente pega esse dinheiro, a gente vai lá e compra fralda, leite, tudo que ela come, assim. Brinquedo é raro a gente comprar muito brinquedo assim pra Lana, então a gente compra mesmo o essencial pra ela. Tanto que ela não, ela não dá muita bola pra brinquedo, assim, ela gosta mesmo de brincar com o que ela tem, ela desmonta os brinquedos dela, brinca daquele jeito, ela não é exigente nesse ponto. Mas eu que sempre quero dar alguma coisa diferente pra ela, então quando a gente pode, a gente dá alguma coisa diferente pra ela. Se eu for dar minha opinião sobre morar no Japão com filhos, eu acho que seria, que comparando com o Brasil, lógico, aqui é muito melhor por causa das ajudas que temos com os filhos aqui no Japão. Então eu acho que aqui é muito bom de se viver, não falta dinheiro como no Brasil. Muita gente, quando eu faço vídeo de comprinhas, fala, nossa, mas como tá caro, mas como tá caro, mas depende de tudo isso que eu falei pra vocês, como vocês puderam ver, dá pra ter uma ideia de quanto que é o custo de vida, quanto que é o salário aqui. Lógico que não é todo mundo que vai receber igual esse salário lindo, maravilhoso que eu mostrei aqui pra vocês, mas pra gente viver bem, como me perguntaram, quanto que a gente ganhar pra viver bem, é mais ou menos esse salário aí, né. Agora, se os dois trabalhar, se o homem e a mulher trabalhar, lógico que vai sobrar muito mais, até pra guardar um dinheirinho, assim, pra quando for voltar pro Brasil, pra comprar casinha no Brasil, etc, né. Pra investir no Brasil, etc e tal. Então, claro que se os dois trabalhar, ganha muito mais. Quando eu tava trabalhando, os dois meses que eu trabalhei, a gente recebeu bem, bem melhor, assim. Um dos meses eu não trabalhei completo, porque ela não ficava doente, né, então eu tinha que ficar indo no médico, ficar faltando pra ficar com ela, né, porque quando a criança tá com febre, não fica na escola, na creche, tem que ir buscar a criança, a criança não pode ficar com febre na escola, tem que ficar com os pais em casa. Um mês, pelo menos, que eu trabalhei quase que completo, foi muito bom, porque aliviou muito, assim, as contas em casa. Agora, se for uma pessoa solteira, aí se for só a mulher, recebe um pouco menos, mas aí vocês podem fazer o cálculo aí, baseado, como eu falei pra vocês, no valor que a mulher receber, pode fazer no valor normal, que a mulher recebe aqui no Japão, é 800 ienes, então faz aí o valor que vocês vão ver, mais ou menos, quanto recebe por mês, uma mulher que mora sozinha, né, que é solteira, e ganha 800 ienes a hora. Geralmente, as mulheres aqui, preferem procurar um lugar, quando é solteira, né, preferem procurar lugares, assim, que pagam melhor, né, mas quem é mãe, já não tem tanta escolha, tem que escolher aquilo que lhe é favorável. Mas então é isso, espero que tenha tirado as dúvidas de algumas pessoas, se alguém tiver dúvidas, pode me perguntar, que eu vou com certeza pesquisar mais, pra poder responder, mas, assim, o essencial que eu tinha pra falar pra vocês é isso. Se vocês gostaram, se ajudou vocês aí, de alguma maneira, a entender, e matar um pouco da curiosidade de vocês, dá um curtir aí pra mim, tá bom, pra me ajudar, compartilha esse vídeo também, pra ajudar outras pessoas que talvez tenham dúvidas, por aí sobre o salário e o custo de vida aqui no Japão, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Bye, bye, tchau! Hummm, mua!